Chegou a hora, solta o som Fala galera! Beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como pegar os novos tokens aqui do novo evento Squad Beats Que tá liberado aqui pra gente no Free Fire Então eu vou mostrar pra vocês como pegar o novo token Squad Beats E também o novo token Estrelas Pra você estar trocando aqui por vários itens, por várias recompensas totalmente de graça no Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer Sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte então, como vocês sabem, tá rolando aqui o evento Squad Beats no Free Fire Novo evento aqui que tá trazendo algumas recompensas, alguns itens totalmente de graça pra gente estar coletando E pra isso, você tem que ter os dois tokens aqui do evento Primeiro token que você tem que ter é esse token Beats Rubi E também esse token Estrelas Então você tem que estar adquirindo esses dois tokens aqui pra você estar conseguindo coletar as recompensas do evento Squad Beats Então vou estar começando aqui pelo token Beats Rubi Então esse token aqui, você consegue ele durante as partidas Então você jogando partidas aí, você consegue estar coletando Eu joguei aqui uma partidinha no modo clássico, normal aí né E pelo mapa, espalhados pelo mapa, você consegue estar coletando esse token Beats Então aconselho vocês a estar jogando aí nas partidas clássicas mesmo Pode ser na ranqueada também, mas na clássica é mais fácil Então nas partidas clássicas, aconselho vocês a estar jogando e caindo aí nas cidades, em lugares que tem bastante loot Por exemplo, em Sentosa, no mapa Bermuda, foi um local aí que eu consegui adquirir bastante desses tokens Então você pode estar caindo nesses locais e você vai estar conseguindo coletar pelo mapa É bem fácil de achar esse token aqui, token Beats Você encontra ele espalhado pelo mapa Então fica a dica aí pra vocês, pra você coletar o token Beats aí Aconselho vocês a estar jogando no modo clássico Pra você estar conseguindo achar aí de maneira mais rápida e mais fácil Esses tokens aqui, você consegue coletar muitos aí por partida Já deixa aí nos comentários qual foi o máximo desses tokens aqui que você conseguiu encontrar numa mesma partida Então deixa aí nos comentários quantos vocês acharam E depois você também tem a oportunidade de estar coletando esse token aqui nesse evento aqui de login Então você vai vir aqui, missão diária do Beats E aqui tem um evento que vai estar resetando todos os dias E aqui você também consegue sobreviver por 15 minutos, jogar com amigos, derrotar 5 oponentes, fazer boia uma vez E você consegue estar ganhando aqui esse token Beats Então você consegue também estar adquirindo esse novo token aqui do Free Fire nas missões diárias Então todos os dias você pode vir aqui, completar as missões e pode estar coletando esse token aqui do Beats Voltando aqui pro evento Então você juntou os tokens Beats E depois pra que serve esse token? Então esse token vai servir pra você estar usando aqui nesse minigame aqui Então vamos decolar, você tem que estar gastando aqui os tokens pra estar jogando esse minigame Vamos decolar aqui E nesse minigame aqui você tem que estar acertando a quantidade de cores ali que ele está pedindo Então 35 rosa e 35 azul Então você tem que estar completando aqui Vamos utilizar aqui Você tem que estar acertando aquela quantidade de cores pra você estar completando o evento Então aqui Conseguimos bastante do azul Você vai completando aqui E vai conseguindo juntar aqui o máximo de cores possível Vamos fazer isso aqui Quanto menos jogadas você utilizar pra você estar completando esse evento aqui melhor Faltam poucas aí do azul Faltam aí apenas duas do azul Já completamos aqui o azul Agora falta os rosas Então vamos tirar aqui Vamos completando aqui o evento Tem... Às vezes vai ser mais fácil Às vezes vai ser mais difícil, né? Depende aí da sua sorte Conseguimos aqui Pui Então completamos aqui Conseguimos aqui três estrelas, né? Vamos voltar Então você vai completando aqui Vai adquirindo as estrelas E depois você adquirindo as estrelas Você vem aqui nessa troca E você consegue pegar aqui vários itens Várias recompensas aqui Então tem cartão aqui de farra dos pets Tem vários itens aqui Corrida dos pets Tem cartão de sala azul Tem vários itens aqui Tem a música aí do Squad Beats Tem a insígnia do evento Então tem vários itens aqui que você pode estar trocando Então basicamente é assim que funciona Você tem que estar adquirindo o Token Beats E também o Token Estrelas Pra você estar conseguindo coletar Todas as recompensas de graça Desse evento aqui Squad Beats no Free Fire Chegou a hora Solta o som E... Bom galera, o vídeo foi esse então Um vídeo rápido aqui Só pra estar mostrando pra vocês Como pegar os novos tokens Aqui do novo evento Squad Beats no Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Chegou a hora Obrigado.